www.meucarronovo.com.br são mais de 27 mil veículos cadastrados mais de 11 mil lojas parceiras e você localiza o carro, a loja que você quer através do código diário isso mesmo, www.meucarronovo.com.br mais uma da BV Financeira e de volta com vocês aqui na Total Chevrolet em Teoflotone, em definitivo com as ofertas para hoje, chega mais Miguel chega mais Miguel, como é que vai Miguel? Boa tarde, tudo bom beleza Kennedy, boa tarde. E aí, como é que nós estamos de ofertas aí meu? Bem, sempre temos coisa boa para estar oferecendo para os clientes, né? Muito bem, e falar em coisa boa, em virtude do Dia Internacional das Mulheres, que foi segunda-feira, nós temos uma super oferta um brinde para vocês, mas primeiro vamos falar do produto depois a gente vai falar dessa oferta. Exatamente As pessoas vão ficar assim, ah, eu estou curioso para saber, então espera que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho aqui no TVK. Primeiro vamos para as ofertas da linha zero, o quilômetro para hoje, é isso? Temos ofertas muito interessantes para o dia de hoje. Muito bem, e para começar é com o Classic Exatamente, vamos falar do Classic Classic, aquele famoso Sedan 1.0 Chevrolet, vende muito Classic, não só pelo preço o preço é muito interessante, mas é um carro que te oferece um custo-benefício muitíssimo interessante é um carro que tem um baixo consumo de combustível é um carro que tem um porta-mala muito espaçoso é quatro portas, é um carro que serve para a família serve para o dia a dia, enfim é o carro. O carro, a gente vê muito pelas estradas aí, principalmente viajantes gostam muito desse carro também, né? Muito econômico é um carro que chega a dar 17 quilômetros com litro de gasolina E tem quantos cavalos de potência um carro? É um carro com 78 cavalos, essa versão VHCE, com 78 cavalos É Botoflex, né? Botoflex Muito bem. A pedida hoje, qual é a promoção? A pedida desse carro a partir de R$ 25,990 R$ 25,990 Classic 1010, não é R$ 910, é R$ 1010, né? R$ 25,990 R$ 25,990, que legal, que legal Vamos lá, para a segunda oferta que nós temos hoje Agora é na linha do Astra, é isso? Astra, um campeão de vendas, né? É líder absoluto do segmento É lindo ele, hein? 2.0 Esse é um carro para estrela igual a nós, né? Com certeza, né? Imagina levar a noiva para o casamento, hein? Você só pensa em coisa boa também, né? Mas vamos lá Agora para nós que já somos casados e bem casados podemos carregar nossas esposas, né? Levar num bom restaurante, curtir a vida Melhora, melhora a coisa porque você tinha acompanhado O tritão daqui no início E hoje é aniversário da patroa, hein? Ei, Lasqueira Feliz aniversário para você, viu, patroa? Quem sabe eu não te dou um aço de presente Quem sabe, né? Já está preparado no coração de Deus Fala para mim, esse carro aí é motorização Ele é 140 cavalos Ei, Lasqueira É muita potência É um carro maravilhoso Ar-condicionado digital Olha só Farol de neblina É um carro que tem um opcional de vir com aerofólio Tem tudo, cara Roda 16, maravilhosa a roda 16 dele, né? Já de série Então é um carro espetacular E a promoção para hoje? Esse carro nós estamos oferecendo a partir de R$ 44,990 R$ 44,990 R$ 44,990 E tem financiamento também, hein? Tem financiamento Fazemos até 100% do veículo financiado Muito bem Vamos lá para a terceira oferta Que é imperdível para você Agora preste bem atenção também, viu? Essa oferta é maravilhosa É o Corsa Hatch Corsa Hatch com direção hidráulica de série Olha só É, o carro, ele é 1.4, né? Motor 1.4 com 105 cavalos Já vem com direção hidráulica Nós temos as cores metálicas Temos as cores sólidas E oferecemos esse veículo Num preço muito interessante também Muito bem E qual é a promoção para ele hoje? Promoção desse carro hoje Hoje R$ 29,990 R$ 29,990 Esse carro aí tem a mesma motorização Não, ele é mais potente, né? Ele é 1.4 com motor de 105 cavalos Muito bem E é motor flex também? Motor flex power E a promoção para quanto, você diz? Promoção a partir de R$ 29,990 Muito barato Eu gostei e bastante Olha, eu vou te falar uma coisinha, viu? A chance que você tem de comprar esse carro É de 100% de financiamento, não é isso, cara? 100% financiado Sai rodando de carro zero Modelo 2010 2010 E vai sair feliz Por aí montado no Chevrolet Deixa eu mostrar para vocês Deixa eu falar agora da grande promoção Que nós começamos a falar no início do bloco O pessoal tem que estar ciente disso aí Essa promoção está valendo para a mulherada aqui De Teoflotone, da região Isso Vocês que tem carro da linha Chevrolet Isso, são clientes total Aliás, para quem não tem carro Chevrolet também Para quem não tem carro Chevrolet Vem, adquire um carro zero E já sai com o seu carro zero Já sai com o brinde, sai com tudo, né? Tá certo Olha, vocês vão ganhar nada mais, nada menos Do que um check-up completo do seu carro Com mais de 30 itens São 30 itens revisados gratuitamente, né? Você vai fazer um check-up do carro Para ver se está tudo certinho Se está tudo funcionando Se tiver alguma necessidade de fazer correção Nós estamos aqui dispostos também A estar fazendo essa revisão Enfim, num preço justo Um preço bastante interessante Mas o interessante é que o check-up é gratuito É gratuito E outra, você ganha também produtos da linha New Care New Care, é isso mesmo? Exatamente, né? A mulherada, então, dá com tudo, né? É, o dia 8 foi o dia da mulher Mas todos os dias são especiais para as mulheres, né? Tem um tempo limitado Mas nós ainda estamos, né? Oferecendo para todas as mulheres Clientes Chevrolet Esse brinde espetacular Então você que está em casa aí, ó Você pega a sua mulher e traz para cá Para ela ganhar tudo isso aí, olha São mais de 30 itens que serão revisados gratuitamente Aqui na Total Chevrolet Além do mais A mulherada vai levar Produtos de beleza Da New Care, inteiramente grátis Um kit completo New Care Tem para mim lá ou não? Não tem Só se colocar uma peruca, né? Não tem, eu não ganho Mas eu ganho, eu ganho para levar Traz a esposa, então Traz a esposa que a gente vê Então vem correndo aqui para a Total Chevrolet Se você quiser obter informações Liga agora para falar com essa fera aqui Zero Operadora 33 É, vai falar no telefone fixo 3522 3690 Fala com a telefonista Ela vai estar direcionando as vendas Para qualquer consultor de venda Que estiver disponível E o celular que fala com você, Miguel? Pode falar no meu celular no 33 88 25 26 43 Vai falar direto comigo Essa promoção também vale para o Marilac, né? Vale para a Marilac Um abraço para a turma lá, né? Obrigado, meu TV Marilac, terra boa Ótima tarde, bons negócios, tá bom? Um abraço, querido, até mais TVK, negócio para a gente é coisa séria Vamos lá, próximas ofertas Você conhece a Tecnoguard? Não, deixa eu explicar A Tecnoguard é uma empresa especializada Em segurança do seu patrimônio Seja a sua casa, seja o seu comércio Ou seja até mesmo o seu automóvel Lá você encontra o sistema inteligente De monitoramento 24 horas Serviço de rastreamento para o seu veículo Além de cerca elétrica, câmeras Enfim, tudo o que você precisa Visite e conheça o nosso showroom O endereço está aí embaixo no canto do vídeo O telefone é 0, operadora 33 3522 4200 Tecnoguard, tecnologia a seu serviço De volta com vocês Aqui em definitivo No Vale do Aço Na Granville Peugeot Chega mais Glauber Como é que vai, Glauber? Boa tarde, tudo bom? Fala o microfone, tudo bem? Beleza Esse é o Glauber, nosso anfitrião aqui hoje Na Goiavila e Peugeot Em Ipatinga, no Vale do Aço E você tem ofertas para a gente aí hoje Na linha de usados, não é isso? Com certeza Usados, revisados e garantidos Pela própria Goiavila, é isso? Exatamente E você pode usar o seu veículo mais usado Para trocar no usado aqui também, não é isso? Exatamente Então vamos lá, Glauber Qual o primeiro carro que nós temos de oferta? Pode começar Hoje a nossa primeira oferta aqui, Kennedy A gente tem um 206 Presence 1.4 Tá? Básico, quatro portas Muito bem Tá pedindo quanto dele hoje? Por apenas 22.600 Vindo oferta agora, o que eu tenho? Temos aí um Fiesta Sedan, tá? Prata Direção hidráulica, vidro elétrico Tá? Sedan 2005 Por apenas 23.900 A terceira oferta que eu tenho agora? A terceira é um outro 206 Presence 1.4 Flex também Olha só, 206 Só que prata Qual o ano dele? Ele é 2007 2007 Você tá pedindo quanto por ele hoje? 22.100 Vamos lá, a quarta oferta que eu tenho agora A gente tem aqui o Ford Ka 2006, vida elétrica e direção hidráulica Ford Ka 2006 Isso, preto, duas portas Vida elétrica e direção hidráulica Isso, duas portas Olha só, espetáculo Tá aí, bonito o carro Quanto é que você tá pedindo nele? A gente tá pedindo nele 19.900 Quinta oferta que eu tenho Qual que é a quinta oferta? A quinta oferta é um Corsa Classic Life Esse é extra, tá? 2006 19.700 Corsa, preste atenção Essas ofertas são aqui do Vale do Aço O endereço aqui é... Aqui é perto do Impatigão, né? Perto do Impatigão Isso, referência aqui na BR381 Sentido Belo Horizonte, né? Depois do Impatigão, quem vem de Valadares Ou pra quem vem de Belo Horizonte Na saída, não é isso? Exatamente O telefone pra você ligar E obter informações direto com o Glau O telefone é 0, operadora 33 8851-1551 E já começou com o celular dele, né? Respeta Agora vamos pro telefone da loja 0, operadora 33 3829-1500 3829-1500 Você liga agora E faz o contato direto com o Glau E vai sair um ótimo negócio Não é isso, Glau? Com certeza Obrigado você pela participação Eu que agradeço, Kelly Ótima tarde Bons negócios pra você, tá bom? Obrigado É isso aí TV Car Negócio pra gente É coisa séria Próximas ofertas E aí E aí Amém.